Música Pai até o urso! Pai até o urso! Obrigado! Pai até o urso! Mãe, p方! Pai, meu amigo! Diva! Diva! Jumaça tá tranquila! Tiva! Jumaça tá tranquila! Sabe? Oi, Ani! Mãe, o urso! Ti tem o urso! Diva! Olá! Olá! É tu horno, me laterai na lei! Listen enough, people, alright, here we go, go and see, the one, you are D-Max playing 552, you are D-Max playing 552, you see, I'm here with you, so, we're not going to play 552, well, I'm not going to put up D-Max, if we're ready for that now. . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?